Quando quiser. Então, pessoal, a gente está aqui hoje. Vamos fazer uma piscina prática de Super Adobe. E primeiro eu vou me apresentar, sou Fabrício Lorenzetti. Há cinco anos que eu trabalho com bioconstrução. E a gente vai estar aplicando aqui hoje uma técnica que é bem antiga, mas com uma linguagem nova. A utilização de sacos de polipropileno, que é o Super Adobe, que é uma construção autoportante de terra compactada. E aí precisa de algumas ferramentas que são simples, utiliza a terra do próprio local, gerando uma estrutura super resistente, com baixo impacto ambiental. A origem desse Super Adobe... O Super Adobe vem da Taipa de Bilão. A minha analogia para a nossa realidade brasileira, que era uma técnica no período dos escravos, na época dos barões do café, dos grandes casarões de São Paulo, que eram paredes autoportantes de barro compactado, só que utilizava formas. O Super Adobe foi uma evolução, diria, da técnica, do Nader Khalil, um arquiteto que adaptou e fez essa inovação, de dizer, aí não precisa estar usando formas, ele utiliza o próprio saco, que fica inerte junto, incorporado na parede. Beleza. E a vivência hoje aqui vai reproduzir essa técnica? A gente vai fazer um pequeno modelo para explicar o passo a passo da técnica, que pode ser replicada para pequenos projetos, como vai ser o nosso caso, até grandes casas que a gente já teve a oportunidade de fazer. Beleza. Muito obrigado. Valeu, obrigado também.